Gente, eu tenho que pagar uma conta. Flavinha, ó, vou passar esse daqui, tá? Acho que fica melhor, né? Meu filho, ai, coitado do meu filho, tá fazendo uma prova tão difícil agora. Flá, tá sabendo que agora chegou o Pix do Demai? Você paga sua conta do jeito mais simples, dá baixa na hora, sem demora e sem cortes, viu? E ó, já tem na segunda via de conta pelo Zap ou pelo portal. É, e em breve nas próximas contas na sua casa. Pix do Demai. Piscou? Paguei.